Say hey, hey, hey E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, né, gente? Eu vou arrumar o meu material aqui Que o dia já começou Já almocei Eu almocei Pastel Com arroz Meio que carreteiro E feijão, gente Então, ó, eu vou arrumar aqui o meu material Né? Que hoje eu tenho aula, tenho umas coisas Né? Hoje eu não vou ter que ir mais cedo pra escola Né? Vamos ver, né? Como que vai ser Triologia do dia, né? Porque No vlog Num vlog que eu gravei aí, né? Que tá falando Que eu fui roubado Então, né? Vamos ver se hoje eu vou ser também, né? Roubado Mas hoje não vai não Sabe por quê, gente? Então, ó Eu Agora Eu vou trancar as minhas coisas E vou carregar esse cordão No meu pescoço Que agora Ninguém vai mais mexer no meu material Que eu cansei De ser aquele Aquela pessoa Que ajuda esse povo, viu? Eu vou começar a ativar Tipo assim O dane-se pra eles Pra não dizer outra palavra Aqui nesse vídeo Né? Mas, bom É isso É Deixa eu ver aqui Quinta-feira Eu É Eu vou precisar Desta Costila Já tá lá Dessa daqui Já está lá E já está lá Pronto Essa daqui Sai Pronto Isso Agora os cadernos, né? De caderno Eu vou precisar Desse Que eu sei que eu vou precisar E esses Pronto Então, né, gente? Ainda bem, né? Que hoje é o penúltimo dia De De aula, né? Pra mim No caso Porque segunda-feira Eu não vou pra escola Né? Aí talvez eu gravo Alguma coisa com vocês Gravo algum conteúdo Se eu tô achando Que em breve Eu vou gravar Uns outros conteúdos Vou voltar Com o meu Instagram Com o meu Instagram Em breve, né? Né? Eu acho que amanhã Eu vou cortar cabelo Não sei Vamos ver, né? Como que vai andar aí O bonde Bom Isto Isto Vamos ver Bom O estojo Eu já coloquei cadeado Né? Que eu mesmo Não vou mais confiar Entendeu? Porque você dá A mão Você dá o braço Neguinho Que é o corpo inteiro Então não vai ter mais assim Tá? Não vou mais emprestar Pra mais ninguém Tá no meu material Já assumiu um monte de coisa Assumiu o tesouro Assumiu um monte de coisa Que eu deixei pra lá Pra não arrumar confusão Aí neguinho Quer mexer mais ainda No meu estojo Não, 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 não Que rega essas coisas É barato Você consegue de novo Mas As coisas que me Que pegaram de mim Tipo assim Consegue Consegue Mas Tipo assim Meio que foi Inesperado Algo assim Sabe? Poderia esperar De qualquer pessoa Menos Dessas Né? Na verdade Eu poderia esperar Dessas Né? Mas eu preferi Não esperar Delas Né? Porque eu achei Que pelo menos Tipo assim De tudo de defeito Que eles tinham O menos O que eu A hipótese Que eu teria Que eles não teriam Era essa Né? E foi o que aconteceu E teve a cara de pau De fazer isso Né, gente? Então é isso Agora O meu Minha bolsa Será trancada Entendeu? Eu não vou Os intervalos Minha bolsa Também ficará Trancada Com tudo Sabe por que Eu tô trancando Antes de eu ir Pra escola? Porque Eu chego E tiro meu material Nesse meu Tirar de material Porque eu saio Né? Pra dar uma volta Porque eu não vou ficar Dentro da sala De aula Sendo que depois Eu vou ficar Um monte de aula Lá Umas três aulas Sentado Né? Então eu vou aproveitar O máximo possível Pra dar uma volta Na escola E tudo mais Né? Do que ficar Dentro da sala Aí nisso Eu vou explicar Pra vocês Melhor Né? Não sei se eu Já expliquei Mas eu vou explicar Melhor O que aconteceu O que aconteceu Foi o seguinte Né? Eu fui fazer Um trabalho Que não Como vocês viram Aí no vlog Que me roubaram Né? Eu tinha Assim que eu cheguei Na escola Eu tinha uma reunião Foi marcada Né? De última hora E eu tinha uma reunião E eu esqueci Que eu tinha Essa reunião Na escola E eu fui Pra essa reunião Só que a reunião Ocorreu No momento De aula Nesse momento De aula Beleza Eu perdi A primeira aula Né? Tudo bem Aí eu cheguei O professor Tava passando O trabalho Né? E aí Na terceira aula Eu acompanhei Esse meu professor Pra mim Fazer o trabalho Na outra aula Né? De outro professor Na aula dele Na outra turma Pra fazer A recuperação Aí das coisas De falta Não sei o que era Era uma recuperação Não sei por que que era Não me lembro ainda Mas eu acho que é De nota Ou algo assim Por conta das provas E tudo mais Né? E foi isso Que aconteceu Né? Aí Nesse momento Que eu estava Fazendo o trabalho Eu só levei o que? Um lápis E uma borracha E o caderno Né? Não levei mais nada Nisso Essas pessoas Se aproveitaram Da ocasião Que eu estava lá Mexeram No meu material Roubaram Em torno De sete coisas Dentro do meu estojo E ainda Falaram O seguinte Falaram Que As coisas Eram deles Falaram Pra mim Depois que eu já tinha Pego Que as coisas Eram Depois que eu já tinha Pego Recuperar Falaram assim Que as coisas Que estavam Dentro da bolsa dele Era dele Sendo Que O material Que eu comprei Eu comprei Tudo Online Porque na minha cidade Não tem essas coisas Que é o básico Do básico Do mais inferior Possível Tem aqui Então eu quis comprar Da melhor marca Das melhores Coisas possíveis Então Eu vou tentar Procurar as coisas Mais baratas E de melhor Qualidade E nisso Roubaram Marca texto Que só tem Quem tem na minha sala Eu E o Gabriel Ele é quem vem Pra cima de mim Com esse papinho Que ele Que era Dele O material Aí ele Também Falou Pra mim Que Uma caneta Minha Da Fabra Castelo Do kit Da Fabra Castelo Caretinha Ele Ele disse Também Que era dele Sendo que ele Roubou de mim Ele roubou Uma caneta De ponta fina Caríssima Caríssima Né Caríssima entre aspas Né gente Mas Tem um certo valorzinho Um pouquinho Sargato De De E nisso Ele Também pegou Se eu não me engano Mais umas outras coisas Que não me vem A memória Agora Mas eu sei Que Minha mão Tinha Tinha Tava uma mão Fechada Minha assim De material Que ele pegou E ainda ele Teria a cara De pau De substituir Um marca texto Meu Por um Quebrado dele Então Filha da mãe Para não dizer Outra coisa Então é isso Gente Esse foi a história Para quem não assistiu Outro vídeo Não está entendendo O que está acontecendo É por isso Que eu estou trancando As minhas coisas A partir de agora Então toda vez Que eu for Ao banheiro Eu vou colocar Na bolsa De um colega De alguém O meu estojo Ou se não Eu vou Trancar Trancar Mesmo assim Tipo assim Ah eu vou para o lugar Tranco Não Não vai ser mais assim Entendeu Porque dentro daquela sala Você não pode confiar em ninguém Direito Eu só confio Nos meus amigos Entendeu Eu só confio Nos meus amigos Então por isso Que É bem difícil Eu acho que Esse vlog Vai ser bem grande Por conta desse contexto Mas é isso Eu vou tomar meu banho Porque eu devo estar atrasado De novo Então é isso Fiquei aqui contando Essa história Para vocês Para vocês entenderem O motivo Mas é isso Tá bom gente Eu vou tomar meu banho Já volto com vocês Mas é isso Agora eu vou tomar mais cuidado Cuidado redobrado Tudo em dobro Tudo em dobro Então é isso Até o próximo take Essa é o meu café da tarde Entendeu Aqui Hoje torradinha com suco Galera Bom É Vou falar com vocês Agora né Sobre o que aconteceu No meu dia Até então Essas três primeiras aulas Aqui nessa escola Né Foi basicamente O seguinte Né Eu Bom Agora eu tô num ambiente Mais fechado Do que dessa escola E eu posso conversar com vocês Basicamente É Eu tô no meu intervalo De quinze minutos Aqui tá dando muito eco Mas Espero que vocês estejam me escutando É Eu tô com a chave Da minha casa Com a chave Aqui Minha bolsa Eu deixei trancada Mesmo que está em outra Outra sala de aula Porque nessas três primeiras aulas Eu Tive Como eu posso dizer Eu tive Eleitiva Entendeu As três primeiras aulas Foi bem Bem de última hora Isso Por conta das Do encerramento Da eletiva Aconteceu isso De dar as três primeiras aulas Como eletiva Né E bom Eu Basicamente Né Agora eu vou ter que enfrentar eles Né Que agora É aula Com eles Toda turma Da minha série Reunida Agora Não é mais turma misturada Como estava na eletiva Então Agora eu vou ter que enfrentar eles Então é isso Então é isso Tomei até um Hoje deu suco de maracujá Com bolacha Bolacha não Desculpa Com torrada Porque eu sempre Estou acostumado Que hoje É bolacha Entendeu Então é isso Gente Esse foi O vídeo De hoje E é isso Eu vou Encerrando o take Por aqui Até o próximo Então Essa é a minha janta Né Bom gente Já bebi o copo de coca Né Porque é só isso Que vai ser minha janta Hoje Que era arroz temperado E tinha umas coisas Que eu não gosto Tipo uma galinhada Sabe Só que eles colocam Umas coisas que eu não gosto Então Tipo assim Né Meu dia Foi basicamente Duas aulas de física Onde Eu Basicamente Tenho Tive trabalho Tive um monte de coisas Pra fazer Né Então é isso É Eu tive Essas coisas Projeto de vida A professora passou O mapa mental Pra fazer na sala Só que como Eu não trouxe A postila da matéria Dela Né Aí eu acabei Não fazendo mesmo Ela achou de boa Né Deu nada Então é isso Esse foi o meu dia Né E eu acho Muito bem Bonzinho hoje Né A gente tá um pouquinho Fresco Tudo mais Não sei É Esse foi o meu dia Né Vocês sabem muito bem Como que é Depois da escola Né Eu vou embora Pra minha casa Né Tô ainda Com a chave Tranquei Nesse Cois Tudo Então é isso Falou Tchau Tchau Tchau